a vida na na campo desde que minha criança era extremamente difícil grande problema era escassez d'água tinha um dramático escassez d'água então canto no assumi governo nos grande prioridade foi mobiliza água para tudo simbrão tudo cristão tem direito a ser gota d'água e foi por isso que não construí barragens não faze perfurações de salinização recolhe tratamento de águas residuais construir grandes reservatórios construí barragens superficiais e subterrâneas e hoje é vida já ganha um novo vida e agricultores na campo certo tudo dia a larga áreas irrigadas no santa produz quase tudo para ajuda famílias e para criar empregos e para ajuda cresce desenvolve cabo verde tem um cabo verde antes de barragem e um cabo verde depois de barragem que é de que os maiores projetos de desenvolvimento do mundo rural na campo e tudo agricultores tudo o local verde está para piano com emoção o seu afeto das grandes realização que foi feito na casa e aí e aí e aí e aí e aí